Como é bom comprar no supermercado Dietrich, onde você pode confiar. Produtos de qualidade e ótimos preços, carne fresca, pão quentinho e tudo o que você e sua família precisam para comer bem, gastando pouco. Você encontra no supermercado Dietrich. Confira agora as principais notícias da região no Expresso Regional. Criminosos atacaram agências do secreto do Banrisul de Mariana Pimentel, no sul do estado, no início da tarde desta quarta-feira. Conforme a Brigada Militar, os assaltantes estavam armados com fuzis e reféns foram obrigados a formar um cordão humano. Conforme o prefeito da cidade, Luiz Renato Mileschi, os criminosos teriam levado três vigilantes e um cliente dos bancos durante a fuga. O bando trocou tiros com a Brigada Militar. Conforme o prefeito, os reféns foram liberados e não ficaram feridos. A Polícia Civil prendeu flagrante um homem de 25 anos e uma mulher de 37 anos pelos crimes de tráfico de drogas e posse regular de arma de fogo. A ação aconteceu durante o cumprimento de mandato de busca e apreensão no bairro Colina do Sul, em São Lourenço do Sul. Nos locais das buscas foram encontrados um revólver calibre .38, 11 munições de mesmo calibre, duas balanças de precisão, 40 gramas de crack, um pé de maconha, 140 reais em dinheiro, três aparelhos celulares e um rádio comunicador. E três vacas de raça holandesa, uma novilha da mesma raça e um touro de raça indefinida foram furtados no interior do município de Chuvisca. O crime aconteceu na localidade de Picada Grande, entre o último domingo e o dia 2 de outubro. Foram cortados os arames da cerca da propriedade para retirada dos animais. A moradora e proprietária dos animais registrou o boletim de ocorrência na Delegacia de Polícia de Camacuã. Estas e outras notícias você confere no seu site www.lagoatv.com